A hora de fazer aquele sacrifício que eu amo, que é dar essa paradinha aqui na Soudier. Mas me diz uma coisa, David, conta pra elas. Eu não dou só a paradinha no dia da gravação, né? É verdade. Eu marco ponta aqui durante a semana também. E olhem aqui, ó, o que que estavam me esperando aqui. O David vai explicar pra vocês o que que é essa torta, David. Essa torta é o morango trufado com leite condensado. É um pão de ló de chocolate com leite condensado e uma trufa com pedaços de morango. Pegar assim, ó, um pedaço substancial. É muito bom. Bom. Isso aqui é de comer rezando. Rezando de tão bom. Gente, o David, ele veio direto de São Paulo pra cuidar dessa loja aqui da Lucas, não é, David? E pra trazer bem o conceito do que é a Soudier. São mais de 300 lojas no Brasil, não é? E com qualidade, assim, ó, gente. Uma qualidade impecável. Os doces são sempre iguais. Nunca tem uma coisa diferente, não é? Iguais que eu digo é no sentido de qualidade. Sempre a mesma qualidade. A Soudier só usa produtos Nestlé. E me fala um pouquinho, David. A gente tá falando dessa torta incrível que eu tô comendo. Vocês repararam que eu tô pedindo pra ele falar pra eu poder comer. Fala um pouquinho de salgados pra Soudier também. Porque também tem salgados, não é? Isso, a gente tem os salgados da unidade pra comer aqui na loja. Também temos os mini salgados de festa, que já vem pré-aquecido. E é muito bom. Fica até sem palavras. E os congelados também, não é? Que a gente pode levar pra casa os saquinhos. Vocês estão vendo nas imagens. E aqui a gente pode comprar um kit festa também. Se tu quer fazer um aniversário de última hora, não é? Sim. Tem até a loja, gente. Os parabéns. A Soudier é um lugar muito gostoso. Porque só tem coisa boa. E os salgados são assim, ó. Aqueles salgados que tu sente o gosto do recheio, não é? É muito mais recheio do que a massa. Mas não é pra menos, não é? Que a Soudier tem mais de 300 lojas no Brasil. E tá fazendo história. E aqui no Rio Grande do Sul, com duas lojas. Uma na Lucas de Oliveira, esquina com a Eudora Berminck. E outra na Oato Niemeyer. É isso pro pessoal da Zona Sul. Então nós queremos convidá-los pra vir aqui. A Soudier fica aberta de domingo a domingo. Não é? Então não fecha nunca. A gente pode vir aqui comer a sua beleza no domingo, como eu fiz. Que eu vim aqui pra comer o pudim. E eu já tô sendo, assim, ó. Gozada. Já tão gozando de mim por causa do pudim. Tô fazendo bolinho comigo. Não sabia? Elas me dizem assim, ó. Eu não acredito que dê novo o pudim. Mas é que esse pudim vicia como tudo aqui na Soudier. E toda semana eu tô experimentando uma torta nova. E, gente, olha, eu vou dizer pra vocês. Só falar coisa boa da Soudier. Porque as tortas são maravilhosas. Eu sou uma formiga. Todo mundo que me conhece, que me acompanha, sabe o quanto eu gosto de doce. E eu sou chata pra doce. E que na Soudier, ó. A gente tá apaixonado, né? Beleza. Ah, e outra coisa. Eu provei a bala de coco. E amei também. Tá bom. Tem bala de coco, assim, ó. Com muitos recheios. E vale muito a pena. Ela é daquela, assim, que desmancha na boca. Semana que vem a gente volta com mais Soudier pra vocês. Obrigada por hoje. Me beijos. Obrigada por hoje.